O Deus não se atrasa Ele chega num momento exato que determinou Pode ser que não seja no tempo que você pensou Pois o tempo dele é diferente do tempo da gente Deus não se deixa ser levado nem se precipita assim como nós Somos imediatistas e ao tempo enxergamos como o nosso algóis E quanta gente por causa da pressa perde a promessa Aprendi a esperar Pois o tempo do Senhor é o melhor tempo Vale a pena confiar As palavras do Senhor não envelhecem paz O tempo que passar Hoje pode ser que de dia que você vai escutar Chegou o tempo de comemorar Chegou o tempo da resposta Enfim chegou Aquilo que você pedia em silêncio Deus está falando pra você Chegou o tempo da celebração Chegou o tempo de cantar Enfim chegou A promessa de Deus não perde a validade Mas chega no tempo que ele decretou Aprendi a esperar Aprendi a esperar Pois o tempo do Senhor É o melhor tempo Vale a pena confiar As palavras do Senhor não envelhecem paz Se o tempo que passar Hoje pode ser um dia Que você vai escutar Chegou o tempo de comemorar Chegou o tempo da resposta Enfim chegou Aquilo que você pedia em silêncio Deus está falando Deus está falando pra você Chegou o tempo da celebração Chegou o tempo de cantar Enfim chegou A promessa de Deus não perde a validade Mas chega no tempo que ele decretou Deus já marcou no seu calendário O momento certo, o dia e o horário Que nada pode interferir E nem obstruir Aquilo que Deus quer O relógio de Deus já está alarmando Se prepare pra ver Coisa boa chegando A praça e o milagre que você sonhou Pois a espera acabou Chegou o tempo de comemorar Chegou o tempo da resposta Enfim chegou O tempo que você pedia em silêncio Deus está falando pra você Chegou o tempo da celebração Chegou o tempo de cantar Enfim chegou A promessa de Deus não perde a validade Mas chega no tempo que ele decretou Chegou o tempo que ele decretou Mas chega no tempo e o tempo chegou 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 E aí